Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. Petrobras anuncia nova redução no preço do diesel. Preço do litro vendido às distribuidoras terá redução de 4,07%, mas ainda é 55,39% maior que o praticado no final de 2021. Valores dos demais combustíveis seguem inalterados. A Petrobras anunciou nesta quinta-feira dia 11 uma nova redução no preço do diesel vendido às distribuidoras. A partir de sexta-feira dia 12, o litro do diesel passa a ser vendido a R$ 5,19, uma redução de R$ 0,22, ou 4,07%, em relação aos atuais R$ 5,41. Os preços dos demais combustíveis seguem inalterados. É a segunda queda seguida anunciada no preço do diesel, após uma trajetória de alta que vinha desde julho de 2021. Na semana passada, o valor do litro do combustível foi reduzido em 3,57%. Com isso, apesar das duas quedas seguidas, o preço do diesel vendido às distribuidoras ainda é 55,39% maior que o praticado no final de 2021. O diesel está entre os itens que mais pressionam a inflação brasileira. Dados do IPCA divulgados na quarta-feira mostram que no acumulado em 12 meses até julho, o preço do combustível para os consumidores saltou 61,98%. Em nota, a petroleira afirma que a redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel, e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 4,87, em média, para R$ 4,67 a cada litro vendido na bomba, de acordo com a estatal. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas deixe seu like e se inscreva no canal.